I'll look around, until I've found someone who laughs like you Ainda me lembro como era o teu sorriso Era assim quando olhavas para mim Ainda me lembro como era o teu sorriso Era assim quando olhavas para mim Sorrias por tudo e por nada Felicidade em ti emanava Sorria até quem não queria Porque o que tu trazias era alegria Transformavas o que não era banal Simplesmente em algo normal A tua energia podia não ser a total Qualquer momento contigo era especial Ainda me lembro como era o teu sorriso Era assim quando olhavas para mim Ainda me lembro como era o teu sorriso Era assim quando olhavas para mim Momentos da vida foram te tirando Aquela luz Aquele canto Sempre te vi como uma pessoa forte Que não eram feridas Era só um corte Que não precisavas de apoio ou de ajuda Porque tu é que eras O nosso Deus nos acuda O nosso Deus nos acuda Então deixei 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 Deixei